Será que é possível montar uma carteira de fundos imobiliários escolhendo ativos apenas na base 10, aqueles ali próximos de R$10? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar se é possível e ainda vou te dizer a minha opinião sobre esse assunto. Seja bem-vindo, meu nome é Marcos Corrêa, eu sou especialista de fundos imobiliários e também responsável da assinatura Suno Start e hoje a gente vai entender a capacidade, a possibilidade, se há vantagem ou não de tentar montar uma carteira de fundos imobiliários apenas com ativos de R$10, os de base 10. Mas para a gente começar, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é um ativo base 10, mais especificamente aqui no nosso contexto, um fundo imobiliário base 10. Esses são basicamente os fundos imobiliários que têm o seu valor patrimonial ali na casa dos R$10, ali na casa dos dois dígitos. Então você vai ver vários fundos sendo negociados ali R$10, R$9, R$8, R$11, R$12, esses aí costumam ser os ativos base 10. Mas se você der uma olhada na lista de todos os fundos imobiliários, você vai ver que a maioria é negociada no base 100, ou seja, perto ali da casa dos R$100, olhando para o valor patrimonial. Lembrando que a cotação pode desvalorizar ou valorizar e alterar um pouco o valor, portanto a gente está falando do valor patrimonial. Então a maioria do mercado, base 100. Então será que é possível a gente montar uma carteira na base 10? Então para a gente entender um pouquinho da possibilidade, eu montei aqui um ranking, o top 20 dos maiores fundos imobiliários da base 10. Então você consegue ver na tela que a gente tem essas 20 opções, mas apenas o top 5 tem mais de R$500 milhões de patrimônio. E apenas o top 9 tem uma liquidez maior do que R$500 mil por dia. E essas são duas informações super importantes, porque o porte do fundo imobiliário, tanto do lado de patrimônio quanto do lado de liquidez, vai trazer mais conforto para o investidor. Fundos muito pequenininhos, eles acabam tendo um risco maior, ou pelo menos eles podem apresentar diversos riscos maiores, além de obviamente no caso da liquidez também apresentar o risco de ter uma dificuldade na negociação e também uma oscilação, uma volatilidade maior no ativo. Então ter uma marca de R$500 milhões, por exemplo, que nem eu usei nessa lista, já é algo mais razoável, já é algo mais interessante. Quando a gente olha para a liquidez, de uns R$300 mil para cima de liquidez média diária já está interessante, mas R$500 mil para cima já fica melhor, e R$1 milhão para cima melhor ainda. E a gente consegue ver por esse ranking que a gente não tem muitos fundos na base 10 que se encaixam nessas categorias. A gente consegue olhar também na última coluna desse ranking, o setor. Então se você olhar a última coluna dos setores, você vai ver que tem alguns setores, poucos deles que se repetem, e tem alguns outros com apenas uma ou duas ocorrências, sem falar dos que nem aparecem nesse ranking. Então você vê que a variedade não é muito grande e a gente vai olhar um outro gráfico para ficar mais fácil de você visualizar isso que eu falei. A gente vai olhar para este gráfico que está aparecendo na tela. A gente consegue ver que na categoria de recebíveis temos sete fundos, na categoria de hedge fund temos seis fundos. A gente poderia dizer que ambos são fundos de papel, são fundos próximos, porque a maioria dos fundos de hedge fund são aqueles multi estratégia, apesar de serem multi estratégia, eles investem muito em Cris também. Então a gente poderia colocar os dois talvez ali dentro de uma mesma cesta, o que daria 13 fundos do nosso top 20. Então você vê que a variedade aqui a gente já passou de mais da metade em um, dois setores. Depois a gente tem um em logística, quatro em fundos de fundos, aqui a gente já tem mais algumas opções e depois renda urbana apenas um, shoppings apenas um. A gente tem alguns outros fundos base 10 que não ficaram no top 20, mas são poucos e também já seriam muito pequenininhos, então não compensa aqui a gente fazer essa análise. Indo mais além, olhando um outro gráfico para a gente ver o tamanho desses setores, quando falamos de fundos base 10, a gente consegue ver que recebíveis a gente tem um patrimônio de quase 5 bilhões de reais. Para ser um pouco mais exato, 4,7 bilhões de reais. Em segundo lugar, temos Red Fund, 1,6 bilhão de reais. Juntos ali temos seis e pouquinho bilhões de reais, quase 7 bilhões de reais. Note então a diferença desses dois setores, principalmente combinados, versus logística, com 500 milhões de reais. Fundos de fundos, 1 bilhão de reais. Renda urbana, 250 aproximadamente de milhões de reais. E shopping, 50 milhões de reais. A gente consegue ver que quando a gente fala de base 10, não temos setores muito grandes, não temos muita variedade de setores, a gente está mais ou menos restrito aos fundos de papel e alguns fundos de fundos ali, não muito mais que isso. Dito tudo isso, você entendendo agora as opções, os portes, a liquidez, o que a gente tem que a gente poderia investir de fundos imobiliários base 10, a gente precisa entender alguns critérios necessários para você montar uma carteira diversificada, uma carteira mais segura, uma carteira que não só tem o potencial de te entregar um resultado a longo prazo, mas também de te entregar uma perenidade, uma segurança também a longo prazo. E alguns desses critérios são diversificação. Então a gente necessariamente, para diluir vários riscos, principalmente os riscos setoriais, a gente precisa ter vários setores na nossa carteira. Então olhando as opções que a gente tem, olhando na questão de setor, na questão de diversificação e excluindo os menores setores, recebíveis, os menores fundos da nossa lista, a gente teria dois ou três setores que conseguiríamos colocar na nossa carteira, sendo que dois são muito parecidos, que é o papel e o hedge fund, pelo menos parecidos hoje. Futuramente o hedge fund deve mudar mais, deve ficar mais diferente do que os fundos de recebíveis, mas por enquanto não são tão diferentes assim. Então a gente ficaria muito concentrado nesse setor de papel, nesse setor de recebíveis, com um pouco de fundos de fundos que também tem recebíveis na carteira. Então a gente ficaria setorialmente muito concentrado. Em termos de quantidade de ativos, que é uma diversificação importante também, a gente já conseguiria selecionar um bom número de fundos, mas mesmo assim, lembre-se que eu falei que apenas cinco dos 20 fundos que a gente olhou tem um patrimônio acima de 500 milhões de reais. Apenas nove têm uma liquidez acima de 500 mil reais. Então a nossa lista continua sendo bastante restrita. E tem um outro detalhe. Essa história de base 10 é uma história recente. A gente tem poucos fundos porque eles começaram a ser ou criados logo na base 10 ou alguns fundos base 100 se transformaram em base 10 a pouquíssimo tempo. Por isso que a gente não tem tantas opções. Dito isso, como vários fundos nasceram na base 10 e nasceram a pouco tempo, eles não têm muito histórico. E histórico também é um índice, é um critério que a gente usa para estudar um fundo imobiliário, para entender se é um bom investimento, para entender se aquilo faz sentido para a nossa carteira ou não. Já que não tem tanto histórico, mais uma vez, fica um pouco difícil a gente selecionar fundos imobiliários base 10 para nossa carteira. Mas então, o que eu acho? Será que faz sentido você montar uma carteira na base 10, exclusivamente na base 10? Na minha opinião, não. Porque você vai ficar muito concentrado, você vai ter fundos pequenos, você vai ter fundos ilíquidos, não ilíquidos, mas com uma baixa liquidez, fundos com pouco histórico e você ficaria com uma carteira com perfil de risco mais elevado, que não é o ideal. Para algumas pessoas pode funcionar, mas para a maioria não é o ideal. Dito isso, eu de forma alguma condeno fundos base 10. De forma alguma, eu diria para você não olhar para os fundos base 10. Porque na minha opinião, fundos base 10 são o futuro da indústria. Eles acabam trazendo uma liquidez maior para os fundos, por conta de ser num valor mais baixo, mas é um processo. Até a gente chegar lá, ainda deve demorar um tempo. Por isso, hoje, o que faria mais sentido é você ter um ou outro fundo que faz sentido ali, que complementa a sua carteira, mas inevitavelmente a maioria dos seus fundos seria na base 100. Porque, de novo, a maioria dos fundos é negociado, ele tem um valor patrimonial na base 100, ali próximo dos 100 reais. Então, naturalmente, a sua carteira vai ser principalmente base 100 e você pode escolher alguma coisa ali, alguma coisa aqui na base 10. E me conta aqui nos comentários também se você prefere fundos base 10 ou base 100, que eu vou adorar dar uma olhada. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo.